Te jogaram na cova para te matar Agora eu quero ver se você vai sonhar Te mandaram para o Egito para tu morrer Porque eles não sabiam o que ia acontecer Que tinha a benção preparada pra você Está chegando o dia, eu vou te exaltar Tem cadeira de governo pra você sentar Te jogaram na cova para te matar Agora eu quero ver se você vai sonhar Te mandaram para o Egito para tu morrer O que eles não sabiam o que ia acontecer Que tinha a benção preparada pra você Está chegando o dia, eu vou te exaltar Tem cadeira de governo pra você sentar Tem cadeira, tem cadeira de governo Tem cadeira, tem cadeira de governo E nesse manto tem cadeira de governo Tem cadeira de governo pra você sentar Tem cadeira, tem cadeira de governo Tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo Tem cadeira de governo pra você sentar Não vai morrer na cova e nem na prisão E a mulher de potifar não te derruba não E tem cadeira, tem cadeira de governo Tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar E tem cadeira, tem cadeira de governo E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar E a fome chegou para os irmãos de José E desceram para o Egito pra trigo comprar Chegando no Egito, ouve o rei anunciar José é governador, vai ter que se prostrar Tem cadeira, tem cadeira de governo E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar E tem cadeira, tem cadeira de governo E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar Não vai morrer na cova e nem na prisão E a mulher de Potifar não te derruba não Não vai morrer na cova e nem na prisão E a mulher de Potifar não te derruba não E tem cadeira, tem cadeira de governo E tem cadeira, tem cadeira de governo E no deserto tem cadeira de governo E tem cadeira de governo pra você sentar Ei meu irmão, tenho uma cadeira preparada pra você sentar Se prepara pra o que Deus tem pra você Eita glória!